Oriundi aponta para o valor do passado, a cultura e a força dos imigrantes. Pessoas que vieram de terras distantes com um sonho e a procura de uma vida melhor. Eu sou Débora Bueno e vocês assistindo Behind the Scenes de Oriundi, o último filme do ator Anthony Quinn, pela Entertainment Television. As principais locações foram na cidade de Curitiba, tendo como epicentro aqui a Sociedade Garibaldi, que foi o ponto nodal de toda essa história, que representa no filme a Casa do Patriarca, que é protagonizado pelo Anthony Quinn. E foram feitas cenas em Santa Felicidade, que é um bairro italiano da cidade. É uma história de família, de uma família e de um amor. E ela poderia estar localizada em vários lugares, em qualquer lugar do mundo, talvez. O que o Paraná traz é uma coisa específica, da família italiana do Paraná, que isso a gente ganhou no local. E eu não conhecia, eu fui conhecer para o filme e tudo. E foi muito legal lá. Conheci Curitiba por conta do filme, eu nunca tinha ido lá. É interessante porque Curitiba é uma área que, no princípio, não é muito explorada no cinema. Então, você tem uma cara, tem cenários, coisas novas que você não teria em Rio e São Paulo, que você acaba caindo no mais tradicional de ficar mostrando arranhação em São Paulo, paisagem no Rio. E Curitiba já é uma cidade que é interessante. Ela tem um pouco de São Paulo, mas é uma São Paulinho, ainda pequena. E aí, acho que tem uma... Essa coisa de cidade menor passa um pouco para o filme. O litoral do Paraná, principalmente Pontal do Sul. Em suma, a ideia foi, se você quer ter uma obra universal, cante a tua aldeia. E a nossa intenção foi mostrar Curitiba, a região metropolitana e o litoral do Paraná. Encontrei residências lindíssimas em Curitiba, mas quando eu cheguei aqui, eu achei que eu não poderia deixar de fazer essa história no prédio do Garibaldi, que é o prédio mais forte do mundo italiano aqui na cidade. A sociedade Garibaldi foi usada quase como um estúdio, porque ela é enorme, né? Então a gente fez várias locações, a gente usava cantos assim e adequava, assim... Enfim, usava como estúdio mesmo. Pegava uma janela e fazia aquele canto como se fosse o quarto do Giuseppe e tal. E aí a cozinha, era uma cozinha de verdade, a gente deu uma maquiada e virou uma cozinha... Era uma cozinha industrial, a gente maquiou ela para uma cozinha caseira. E aí a gente foi adaptando, né? Vocês estão vendo aqui o que restou do cenário da sala de jantar. Essa é a lareira cenográfica, que está aqui na Sociedade Garibaldi. E aqui onde a família do Giuseppe Padovani fazia as suas refeições e era o grande local de reunião dos comensais. Esse é o grande salão, é um salão de vão livre enorme. Foi construído em 1883 e tem muitos artesões italianos nessa história arquitetônica toda. Esse grande salão também foi palco de vários cenários e principalmente foi local de refeitórios e também de maquiagem e de arrumação da equipe durante as filmagens. No próximo bloco, o Behind the Cines traz mais bastidores para você. Tudo o que acontece por trás das câmeras e mais uma produção no cinema brasileiro, você só vê aqui, na AI. Eu sou Débora Bueno e você está acompanhando pela Entertainment Television os bastidores de Oriundi. Tchau.